Fala galera, começando aqui o episódio 2 de DNS Duel. E bora pro vídeo, né? Tô fazendo modo campanha, modo história. Aí eu fiz a pergunta no último vídeo se alguém te interesse assim de que eu continuasse lendo as legendas, já que não tem a tradução em português, né? Então eu vou deixar rolar assim mesmo, porque não adianta eu traduzir e ninguém pedir, né? Então eu vou deixar assim mesmo, se alguém tiver interesse, continue aí. Boa leitura, é uma história interessante. E bora pro vídeo. Fã, o xabiri na奴 da. O que é o Wander? Mas... é verdade... você também é o português? Você também é muito orgulhoso, né? Eu já me lembro do tempo, mas... O que é isso? Eu não sei saber onde você colocou, mas... É uma espécie de arma, né? E também... A espécie de arma e arma de arma... Eu não tenho certeza de que eu não sei... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É, você está dizendo a mim? Nós somos The Company. The Company? Não sei. Você está sendo carter de cair. Vocês são carteres? Esse cara... Meus carteres... Tchau, tchau, tchau. Você é um homem? A vista é um homem que você não vê. Você também estava fazendo isso? Ei! Você tem que ir para você. Você tem que ir para você. Você tem que ir para você. Você é um homem. Você tem que ir para você. Bem, isso é um bom pra você. Não é ruim, mas... Eu quero que você seja você. É só o seu desejo. O que é isso? Então, quem é o seguinte? Quem é o Target? Isso é complicado! Eu como um homem, como um homem que me pareceu. Ah. E aí E aí É em busca do verdadeiro oponente. Ele tá no mar agora. Ele tá no mar. 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 O que é o que é o que é o que é? Então, se você quiser usar o seu caminho, você pode ir para o Zerva. É... Você... Você... Você pode ir embora embora. Não... Você pode ir. 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 Então... Pessoal! 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 Capítulo oito. A Ilha Vulcânica... Não deu para ler o resto. Eô! Já chegou bem? O seu amigo da companhia. E aí... Você... Você foi tarde, já! Você foi muito tarde... Eu me queimado... Como você é? Quem é você? Você assistiu me? Eu me lembro. Ah... Você se acha que vocês viram! Quando você tiver o año... quando você ficar da idade... se tiver um pouco em um pouco... você ficar bem... como sentindo? ... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?